Os médicos que cuidam do bebê Arthur, baleado há uma semana no útero da mãe no Rio de Janeiro, disseram que ele luta bravamente para sobreviver. Os médicos deram detalhes sobre a cirurgia realizada para tentar reverter o quadro de paraplegia do bebê. A gente dá uma chance para essa medula expandir e uma chance para essa criança voltar a mexer as pernas. Qualquer prognóstico que eu fale hoje é muito precoce. Arthur já respira por conta própria e se alimenta por sonda, mas o estado dele ainda é grave. É um bebê forte, sobreviveu a um tiro intraútero, nasceu de uma cesárea de urgência, só por isso ele já é um campeão e um guerreiro.